Seja bem-vindo à 22ª aula do curso de determinantes do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei introduzir a regra de Saros, mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o tema do vídeo. Bom, a regra de Saros, em geral, é utilizada para se calcular o determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem, de uma forma prática. Ela se dá da seguinte forma. Imagine uma matriz quadrada de terceira ordem como a que eu tenho aqui. O que se faz para começar a aplicar a regra de Saros? Simples. Pega-se as duas primeiras colunas e replica-se ao lado da terceira coluna, como foi feito aqui. Depois, vai-se fazer o seguinte, vai-se criar três diagonais indo da esquerda para a direita. E vai-se fazer o quê? Essas três diagonais vão representar os produtos, três produtos que serão somados. Então, vai pegar cada um desses elementos, vai-se fazer um produto entre esses elementos em cada uma das diagonais e vai-se somar cada um desses três produtos, o resultado de cada um desses três produtos. O próximo passo é fazer o mesmo, só que agora indo no sentido oposto, da direita para a esquerda. Vai-se pegar aqui três diagonais, vai-se fazer o produto entre os elementos dessas três diagonais e agora não vai-se fazer a soma entre esses produtos, mas sim a diferença. O determinante, na regra de Saros, se calcula desta forma. Ele é o resultado da soma dos produtos dos elementos nas diagonais que vão da esquerda para a direita pela diferença do produto dos elementos das diagonais que vão da direita para a esquerda. Para ficar fácil de vocês visualizarem isso, vejam este exemplo aqui. Aqui pede calcular o seguinte determinante, calcular o determinante desta matriz quadrada de terceira ordem. Aplicando a regra de Saros, nós vamos ter isso aqui. Vamos pegar as duas primeiras colunas e vamos replicar a direita da terceira coluna. Depois, vamos criar as nossas três diagonais, tanto indo da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E vamos realizar aqui os produtos. Vamos ficar com isso aqui. 1 vezes 5 vezes 4, mais 2 vezes 2 vezes 1, mais menos 3 vezes 4 vezes 0, menos menos 3 vezes 5 vezes 1, menos 1 vezes 2 vezes 0, menos 2 vezes 4 vezes 4. Observe, tanto faz, aqui eu peguei essa primeira, essa diagonal aqui, que seria a terceira da direita para a esquerda e coloquei aqui no primeiro lugar entre os produtos que vão fazer a diferença. Mas tanto faz eu colocar aqui no primeiro lugar ou no terceiro, não vai mudar nada. Eu só tenho que lembrar do sinal da diferença na frente, isso aqui eu não posso me esquecer. Agora, resolvendo aqui, eu vou ter o quê? 20 mais 4, mais 0, menos menos 15, menos 0, menos 32. Por quê? 1 vezes 5, 5, vezes 4, 20. Mais 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Mais menos 3, vezes 4, menos 12, vezes 0, 0. Agora, vamos lá. Menos 3 vezes 5, menos 15, menos 15, vezes 1, menos 15. 1 vezes 2, 2, vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 4, 32. Então, é daqui que saem esses valores. Agora, 20 mais 4, 24. Mais 0, 24. Menos menos 15, esse sinal aqui, distribui, multiplica com esse. Negativo vezes negativo, positivo. Então, vai ficar com mais 15. 0, vezes menos 1, que seria esse sinal negativo, é como se tivesse menos 1, multiplicando 0. Vai dar o quê? 0. 0 com menos 32, menos 32. 24 mais 15, 39. 39 menos 32, 7. Então, é assim que se calcula o determinante, aplicando a regra de Saros. Agora, existe outra forma de aplicar esta regra, que é a seguinte. Você pega aqui, cria as diagonais desse jeito. Não é replicando as duas primeiras colunas à direita da terceira coluna, mas fazendo isso aqui. Você vai pegar aqui os elementos, vai marcar aqui o elemento da terceira linha, primeira coluna e o elemento da primeira linha, terceira coluna. E vai se fazer o seguinte. Você vai pegar e vai criar a primeira diagonal como sendo elemento, terceira linha, primeira coluna, vezes elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes elemento da segunda linha, terceira coluna. Próxima diagonal. Elemento, primeira linha, primeira coluna, vezes elemento da segunda linha, segunda coluna, vezes elemento da terceira linha, terceira coluna. E a última diagonal. Vou pegar aqui o elemento da primeira linha, terceira coluna. Vou fazer essa volta aqui para criar essa diagonal com o elemento da segunda linha, primeira coluna e o elemento da terceira linha, segunda coluna. E vou ter este produto aqui. E nesse sentido, eu vou preservar os sinais. Ou seja, eu vou fazer a soma entre os produtos. Mas, no outro sentido, que agora vai ser aqui, criando as diagonais aqui, cujos produtos vão ser subtraídos, vai haver a diferença entre os produtos, eu vou ter que fazer isso aqui. Vou aqui marcar o elemento da terceira linha, terceira coluna e o elemento primeira linha, primeira coluna. E vou criar a primeira diagonal partindo do elemento terceira linha, terceira coluna. E vou ter o quê? Elemento terceira linha, terceira coluna, vezes elemento primeira linha, segunda coluna, vezes elemento segunda linha, primeira coluna. E vou ter a primeira diagonal. Depois, segunda diagonal. Elemento primeira linha, terceira coluna, vezes elemento segunda linha, segunda coluna, vezes elemento terceira linha, primeira coluna. E a última diagonal vai ser o quê? Elemento primeira linha, primeira coluna, vezes elemento segunda linha, terceira coluna, vezes elemento terceira linha, segunda coluna. E vou ter aqui, ó, estes produtos Que eu vou fazer o quê? Que eu vou fazer a diferença Agora, gente, ó Se eu for aplicar a segunda regra para o mesmo exemplo Eu vou ter isso aqui, ó Essas aqui, ó, são as diagonais Nas quais eu vou fazer as diferenças dos produtos, né? Que estão aqui, ó, essas diagonais Formadas a partir das setas vermelhas Que eu vou ter aqui, ó A diferença entre os produtos E aqui, ó, à direita, eu tenho aqui as diagonais Cus produtos eu vou realizar a soma Aplicando, eu vou ter isso aqui E observe que eu vou chegar no mesmo valor Eu vou ter o quê, ó 4 mais 20, mais 0, menos 32 Menos 15, menos 0 Então, ó, eu vou ficar com isso aqui E disso eu vou chegar o quê? Nisso aqui, por quê, ó 4 mais 20, 24 Eu vou ter aqui Menos 32, menos Menos 15, vai dar o quê? 15 positivo Então, 24 mais 15 39, 39 menos 32, 7 Então, esta é Outra forma de se aplicar a regra de Sarros E, com isso, conseguir calcular O determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui O que foi exposto nessa aula Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês Escrevam aí nos comentários Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo Não esqueçam de deixar o seu like E se vocês também tiverem gostado desse canal Não se esqueçam de se inscrever nele Tenham bons estudos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos